O despertador de quem levanta cedo vai ter que ser alterado. Quem levanta às seis e meia da manhã, por exemplo, passará a acordar cinco e meia da manhã. Como é o caso da estudante Mariana. O ruim vai ser só para acordar, mas a gente já está acostumado a acordar todo dia cedo, uma hora menos, não vai fazer diferença. Em compensação, ela vai aproveitar muito mais o horário da tarde em momentos de lazer. Nos fins de semana, aproveitar para ir na piscina. Agora, durante a semana, esse horário é o horário que eu me arrumo para ir para a faculdade. Então, arrumar para ir para a faculdade, curtir na paisagem das serras que tem pelo caminho. O tradicional horário de verão, adotado no Brasil desde 1931, é proporcionar uma economia de energia para o país, com menor consumo no horário de pico, entre seis da tarde às nove horas da noite. No ano passado, a adoção do horário de verão possibilitou uma economia de 162 milhões de reais, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A redução no consumo em si é uma redução baixa, em torno, é estimativa de 0,5% de redução no consumo. Mas, de outras formas, existe uma redução maior no consumo máximo de energia no horário de ponto. Então, você reduzindo esse consumo máximo, você vai estar deixando de investir no sistema elétrico, para estar atendendo essa carga, esse consumo de energia. Então, de certa forma também, esse investimento, no futuro, ele retornaria na tarifa do consumidor. Então, de modo geral, tem uma redução no consumo de energia. Mas é bom não deixar de economizar dentro de casa. Evitar excessos como geladeira mal fechada, lâmpadas fluorescente, entre outros. Pontos de iluminação em casa, aceso desnecessário, tomar um banho num tempo mais ideal, não utilizar muito, deixar aparelhos ligados. Essa é muito mais significativa que o simples fato do horário de verão. Como em todos os anos, tem os que gostam e os que não gostam. Pelo lado positivo, dá para aproveitar mais o dia e, após o serviço, fazer uma atividade física. Mas, para quem acorda cedo, vai ter que madrugar ainda mais e tomar cuidado com o mau humor. Você gosta do horário de verão? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu acho que a gente cansa mais no descanso, fica meio complicado. Acordar, a gente acorda bem sim, já estamos acostumados, né? Acorda, mas é só o horário de fechar, que é um pouco complicado. Aí, acordo super mal, até me acostumar. Porque de manhã, geralmente, você acorda uma hora menos, né? Dorme uma hora menos. Então, você tem que dormir mais cedo, não sou acostumado a dormir mais cedo. Então, quem acorda seis horas, como eu acordo, acordando cinco horas, né? Então, é um pouco cansativo. Aí, na hora que você acostumar, o horário vai embora. E não se esqueça, os relógios devem ser adiantados na virada deste sábado, dia 15, para domingo, em uma hora.